Na última sexta-feira, dia 22 de outubro, o jovem pregador Robson Lázaro, de 26 anos, morreu, vítima de um grave acidente de carro no interior de São Paulo, e tudo isso aconteceu no dia do seu aniversário. A sua morte precoce gerou comoção no meio evangélico, mas as circunstâncias do ocorrido também geraram muita desconfiança entre os internautas. Assim que a morte do jovem profeta virou notícia, ganhou uma repercussão gigantesca na internet, e muitas pessoas, internautas e pessoas conhecidas nas redes sociais, prestaram homenagem à família e também ao jovem Robson Lázaro. O pregador estava com a agenda lotada, e até para o mês que vem já tinha a agenda marcada. O trágico acidente do jovem pregador aconteceu na manhã do dia 22, exatamente no dia do seu aniversário, em que o Robson Lázaro completaria 26 anos. Mas por coincidência, na noite anterior a este fato, ele não tinha nenhuma pregação marcada, não tinha nenhuma agenda para o dia 21 de outubro. Mas, a sua família, exatamente a sua irmã, apareceu para falar sobre o assunto e disse que ele vinha sim de uma agenda. Veja o vídeo. Bom dia, eu queria deixar esclarecimento aqui para vocês, tá? Todos sabem que o meu irmão faleceu. Quero agradecer a todos que colaboraram, que ajudaram, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E vou esclarecer para vocês, meu irmão estava no interior, na cidade de Conchalmo, de Mirim, Araras, que ele costumava pregar. Foi pegar uma carona, a moça perdeu a direção ao ultrapassar um astra, bateu nesse astra e acabou colidindo de frente com o ônibus, tá? E quero pedir para vocês não fazer comentários desnecessários, tá? Porque ele tem família, tem muitas pessoas que gostam dele e isso acaba prejudicando e magoando os familiares. Como vocês acabaram de ouvir, a própria irmã confirmou que ele estava na companhia de uma jovem, mas apenas ele estava pegando uma carona. O pregador estava realmente na companhia de uma jovem chamada Eduarda Pereira, que era quem conduzia o veículo. As primeiras informações diziam que ela estava embriagada e que não era apenas uma carona ou uma desconhecida. Porém, fontes próximas de Eduarda Pereira confirmam que os dois se conheciam muito bem, eram amigos íntimos e um namoro não assumido, ficantes. No entanto, os familiares de Robinson desmitiram a informação e disseram que ele estava de passagem sim na região de Mojimirim e Conchal, onde costumava pregar, como vocês viram. Então, por favor, gente, parem de compartilhar notícias enganosas que vocês não sabem. Aquela moça não era nada do meu irmão e ela está em estado grave no hospital, tá? É nítido e importante destacar aqui que a irmã e os familiares do Robinson Lázaro com certeza não estavam sabendo deste relacionamento do pregador. E é com todo respeito, respeitamos aqui a família enlutada que perdeu seu ente querido e também, por outro lado, queremos falar a verdade, que de acordo com o portal Assembleanos de Valor, a família de Eduarda confirmou a informação de que voltava sim de uma balada e que o pregador Robinson Lázaro estava com ela na noite anterior ao trágico acidente. Publicações nas redes sociais de Arediana e Cristina, cunhada de Eduarda, também revelaram que eles tinham sim um romance. Robinson Lázaro era um jovem pregador em ascensão e recentemente tinha terminado seu noivado. Estava com a agenda lotada para este mês de outubro. No entanto, no dia 21, um dia antes do seu aniversário, ele não fechou nenhuma agenda para poder comemorar o seu aniversário justamente com Eduarda Pereira. Segundo Arediane, a condutora estava sim embriagada e os dois não usavam cinto de segurança. Mais tarde, foram divulgadas imagens dos dois com pulseiras da balada no pulso. Foi aí, então, que a irmã do Robinson Lázaro apagou rapidamente os stories e gravou novos stories pedindo oração por Eduarda. Veja agora. Gente, eu vim aqui agradecer a todas as mensagens de carinho, a todos que compareceram lá no sepultamento do meu irmão. Que Deus abençoe vocês. Agora eu venho aqui pedir para vocês, encarecidamente, que vocês façam uma campanha de oração. Que entrem para o propósito, pois a moça que estava com ele não está bem. Se eu não me engano, o nome dela é Eduarda. Coloca o nome dela em oração. Eu estou tentando entrar em contato com a família, não estou conseguindo. Se alguém, algum familiar, alguém da família conseguir entrar em contato comigo, por favor, pode mandar mensagem nesse Instagram ou no meu, ou no WhatsApp do meu irmão, quem tiver, por gentileza. Vamos orar, porque hoje eu senti a dor da minha perda e eu não quero que essa família sinta a dor da perda também. Tá bom, amigos? Deus abençoe vocês e vamos crer que Deus fará o melhor. Enfim, no final da noite desse domingo, dia 24, o portal Assembleanos de Valor chegou a publicar um print de um suposto amigo de um médico da AML, constatando que o casal tinha sim indícios de embriaguez, mas o poste foi removido em seguida. O jovem pregador foi enterrado neste sábado, dia 23, na cidade em quem morava, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Eduarda Pereira recebeu alta neste domingo e já está se recuperando bem do acidente em casa. A informação foi divulgada pela sua cunhada, Aridiane. No perfil do Instagram de Eduarda Pereira, a informação é de que ela é evangélica e pertence à Igreja Avivamento Profético. E agora todos esperam algum pronunciamento da Eduarda Pereira, ou esclarecer os fatos, ou contar a verdade, ou apenas ficar calada e deixar com que o tempo revele as suas verdades. A página da Assembleanos de Valores postou apenas mais um post, confirmando os fatos publicados e também agradecendo o público, os internautas e também os seguidores. Confirmando mais uma vez a notícia, o jovem pregador Robinson vinha sim de uma balada junto com Eduarda Pereira. Uma seguidora comentou, A página Assembleanos teve acesso a fotos que mostram a pulseira da balada no pulso de Robinson, conforme noticiamos pela manhã. E para você que assistiu até aqui, saiba que esse vídeo é justamente mostrando um resumo de tudo o que aconteceu nesse triste acidente em que o jovem pregador Robinson Lázaro não resistiu e morreu. Sabemos que só Jesus pode nos julgar e não estamos aqui para julgar ninguém, apenas mostrando os fatos, as evidências e descartando quaisquer mentiras. E para finalizar esse vídeo, vamos ver agora a publicação da amiga da Eduarda Pereira que confirma e comprova que eles estavam juntos sim em uma balada e estavam vivendo um romance em secreto. O texto diz o seguinte, De uma coisa eu sei, não tinha nada e ninguém que poderia separar vocês, a não ser a morte. Vocês eram, né, um palavrão, como casal e como amigos, hoje o coração aperta em saber que não vou rir mais de você, Robinson. E sei que a Duda te amava demais. Vai em paz, meu amigo, você fez muitas pessoas felizes aqui e em todo lugar que você passou. Foi um prazer te conhecer. Finalizou a amiga aí do casal, que ao postar sua homenagem e sua solidariedade aí ao seu amigo, né, acabou confirmando, né, que eles realmente tinham romance e um gostava muito do outro. Enfim, este foi o vídeo de hoje. E aí E aí Obrigado.